Salve, rapaziada! Depois dessa pausa aí, tem a cranhaca da seleção, né? O que importa, voltou o futebol brasileiro, já tem decisão. Copa do Brasil, quarta de final, Corinthians, todo esse negócio aí, toda essa euforia aí, tipo, hoje o Juventude tem que jogar água no chope dos caras. É, é, isso. Vai dar uma freada, porque tá, parece que agora vão dominar o futebol. Jogar água no chope, vamos no chope. Lasca, então é isso. Hoje, se Deus quiser o Juventude, eu acho difícil. É, também acho. Eu acho difícil, acho que foi bem favorável com o Juventude aí, mas custa nada, né? Juventude foi ir lá e surpreender. É, vou dar aquela secada, dar o Juventude eliminar, mas espero que seja um jogo mais agradável que aquela time. Isso aqui foi ontem, né? O jogo é no Brasil, né? É isso. Então, é isso, rapaziada. Turma, junto é nóis. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí e bora lá, que o jogo já tá rolando, valeu? Só bota um gol agora, hein, mano? Segura, o Juventude estava bem, vai segurar. É, louco, possível. A conversa do árbitro, você viu. Bateu perigosamente, o carro, ela sobrou. Romero dominou. Ele fez a massa, meu. Porra, é isso. Não, batiu no cara ainda, mano. Batiu no saqueiro. Porra, você é louco, sobrou sozinho aqui pro Romero, mano. Pelo amor de Deus. O Juventude está forte na bola. Não, não tem que avançar, não. O Correio está forte na bola parada. É, honra demais. É forte, mano. Demais. Mas cruzadeiro, vocês acham, não, é que é o seguinte, o Garro tá fazendo a diferença na bola, entendeu? O Garro tá fazendo um lançamento bem, o Garro tá fazendo um cruzamento muito bom. Caralho de direita, mano. Mano, graças a Deus. Errou. O Igor Alberto também deu uma erradinha ali, viu. Um binominal. Porque, porra, o Fagner cruzou bonito pra dentro da latinha. Que é bastante inteligente ali, ó. O Igor Alberto roubou no cara. Ainda bem. E ainda bem que o Romero errou a bike, né? Não. Porra. O YouTube tem que fazer um golzinho aí. O YouTube tem que fazer um lado pro outro. O Fagner. Cruzamento feito de pé esquerdo. O Matheus Bidu, voleio, Romero por ali. Fica de costas pro Goinsídeo Montes. Seu sobra no Fagner. O Jumento também tá pedindo pata-magouro. Ai, torradinho, mano. Pelo amor de Deus, cara. Mano, ainda bem que o Romero furou, cara. O Romero furou ali, ó. Ainda bem que o assinara caixa, ó. Sozinho. O Bidu jogou bem, ó. E aí não furou. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Perfeita, né. Mas mesmo assim, ó. Naquela, se resbala, encaixa. Mas o cara também não tira outro. É, não, o cara não tira. Esse chute aí, ó. Se dá um desvio também, já mata. Porra. Caramba, eu ligo. Não, tava bem. Parou? Parou, né. São Paulo fez jogo com esse cara lá. É. Não só lá, se ele for pra... Sem me dar com a Bairro Brasil. Ah, aí é foda. Aí é foda. Porra. Romero. Pô, o cara, o Alex Magne deu um passo açucaral. Não tinha como ele perder esse gol, não, pô. Não tinha como. Aí o Juventus tá perdendo todas as bolas na entrada da área ali, mano, também. Esquece, cara. Pô. Esse cara tá dominando ali no... Na entrada da área, cara. Não, ainda não tá perdido. Já tá nos pés. Não, não tá nos pés. Mas aí já fez uma zera agora. Pra fazer outro, tem o jogo inteiro. Tira. Nada. Não tira. Tirou. Olha. Ó. Sucarado que faz. Não tem como perder, não, cara. Se fosse outro jogador, já em outra fase também, o... A Romero, mano. Aí não me nada também, aí, cara. Pô. Poderia ter errado, cara. Tava na esperança dos caras levarem pelo menos pro intervalo. Zero a zero. É, pra dar um nervoso a mais. Mas já fez uma zera e não é pênalti, já tá? Quase o dever, já. Vamos ver como o Juventus reage depois de ter levado o gol. Deixado ali com a perda do caminho, o Lucas Barbosa, ele escapou. Caramba, pariu. É gol. É gol, é gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Porra. É pra cima dele. Caramba, já buscou, os caras ficam. E agora, dono, 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 dono. Houve uma falha? Tomara. Tomara que não anule. Porra, mano. Olha lá, golzinho. Já na sequência, já pá. Apagar toda a euforia. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Se vai dar merda. Deixa eu ver. Nada, nada. Ele chutou a bola já. Foi lá, foi lá. Antes ele, por amor, ele chutou. Agora, agora, agora. Olha lá, olha lá, chutou. Será que ele... Vai, 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 vai dar falta. Mas que não. Vai dar falta, vai dar falta. Dá pra dar esse gol aí. Olha lá, vai dar falta. Vai dar falta, vai dar falta. Vai dar. Ih, vai dar. Não, que brincadeira. Não, que brincadeira. Vai dar falta. Vai dar. Vai ser difícil. É, lógico, vai dar. Vou ser sincero. Vai dar. Sabe o quê? Eles já estavam pegando a cena, eles foram com sola. É, sou lá. Entendeu? Eles foram com sola. Você, você anulava. Anulava. Foi falta. Foi falta. Não, tomara que não anulava. Foi falta. Tomara que não anulava. Vamos ser sincero. Você tá sentindo lá. Quando é gol, ele vai... Ah. Que... Não tem medo, meu. Vai, meu time, cara. Então, perda o dia, cara. Vai dar uma boa. É, mas é meio dividido ali mesmo, né? Mas dava pra dar esse gol também, né? Mas pelo menos vamos estar acordados no Juventude e jogar e falar, dá pra gente jogar. Entendeu? Porque o Juventude parou de jogar. O Juventude em busca do empate. Nós temos 40 minutos jogados no primeiro tempo. É a reta final. É jogo terço. Pala e classificação na semifinal da Copa do Brasil. Levantamento fechado. Hugo deixou escapar. É gol. É gol. Vai, vai, vai. Também, não? Vai chamar o bar de novo? Eu não vou nem comemorar. Não, vai chamar o bar de novo? É. Será, pai? Será que o cara não fez falta? Não, não fez não. Será que ele não se iludir? Não. Será que ele não se iludir? Não gostou. O Juventude soltou a bola. Porra, mano. Será o Juventude vai no cara e solta a bola? Olha lá, olha lá. Ó. Ó. Ih, não vai dar falta o senhor. O Juventude vai chamar de novo. O senhor não dá boa aí, porra. Ela escapa do domínio do... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O Juventude escapa o barulho escapa sozinho. Se chamar, Juventude. Se vai chamar, já era, já era. Se vai chamar e para anular, já era. O Juventude sair hoje. Se o senhor não dá falta, não dá falta ali, né? Que cara, gente. O Juventude vai conseguir, o Juventude vai conseguir. Vai dar. Gol. Ele deu gol, mano. Milagre. Milagre. Vai chover. Milagre. Vai chover. Já era. Mas a moeda de São Paulo não está mais dos piores. Vai chover. Ô, que isso, cara. Vai tentou convencer ele. Milagre. Mano, vai tentou. Meu anuário. O narrador. O comentário. Até o Paulo Cheda, lá, que vai aqui, vai fazer o sentido. Manda outro jeito que põe falta. Mano, porra. Levanta lento, Romero, para deixar no cabelo. Que pariu. O meu. Beleza. Ainda bem que foi o Irobeca. Se a Romero era a caixa. Pô, Romero. Nossa. Olha isso. Olha, na maca do pênalti. Olha. Olha. Nossa, cabeceou tudo errado. Acho que ele queria a cabeça no outro canto. Nossa. Graças a Deus, hein? Ufa. Muitos passos, cara, da Dona Lindo, entendeu? Muitos passos, cara. Olha. O cara está tabelando. Defesa. Defesa, sim, mano. Porra, pancada, hein, mano. A bola foi nele. Ainda bem que foi nele, né? Pancada, hein? Pegou veneno essa aí. Mas olha os caras tabelando. Os caras tabelando não parecendo um videogame, pô. Não, foi no meio do gol. Isso não era a caixa. Porra. Não, o Coedes não pode fazer um gol agora, não, mano. Senão, é outra coisa do jogo, velho. Mas, agora, o Passos poderia deixar o companheiro na cara do povo. Quando a participação do Torino de Goulter foi melhor. E o Roberto falou que pediu carro com o Torino de Goulter. Que saça, goleiro. Porra, pode. Fechou certinho, mano. Caramba. Foi bem demais, mano. Já vamos no contra-ataque, já. Não dá nem pra comentar no garro. Aí, agora... Ele deu falta. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, o goleiro fechou ali, hein? Fechou. Fechou. Não, dá pro Galo ser tirado mais, né? Mas, aí... Ia ser muito mérito. Que páreo. Eu tá me iludindo muito, que é muito de segura. Ah, eu tá me iludindo muito, né? Se você virar, não segura, não. Não, é muito, cara. Tem que pôr alguma coisa que a gente faz jogar, mano. Trinta minutos de jogo, pô. Quarenta e sete. Trinta minutos de jogo. Você acha que trinta minutos desse jeito, ó lá. Uma hora aí, então... Lógico, uma bola parada, uma cabeçada, um desvio ali, um perde. Vai e canta. Faz a arento. Devolve... Devolve de primeira, cara. Olha isso, Mara. Não, mano. Pelo amor de Deus. Vai. O goleiro, mano. Meu Deus. Soltou no pé dos caras. Nossa. Salvou, tirou. Joga pra... Pro mato. Nossa, mano. Porra. O cara ali deu uma falha na hora de afastar. Ele afasta a bola, cara. Joga a falha no meio daquele jeito. No meio daquele jeito. Olha aí, ó. Pro cara dominar e chutar, mano. Olha o Diniz aí. O goleiro ainda deu uma salvagem, mas poderiam ter espalhado melhor. Mano, a Ranchinho pegou a bola pro cara, cara. Olha o cruzamento. Puta que pariu. Defesaça, mano. Meu Deus, cara. Porra, não pode dar ele. Joguinho, erro zero, cara. Ele fez ato no goleiro, hein? Nossa. O Gal pegou no veneno. Na hora que ele dominou e foi pra bater. Eu falei, quer ver, mano? Mas se a gente... Se a gente comer com a Ranchinho pode ter dado uma rapadura daquela, né? Você é doido? Tá com a bola sozinha, dominada, mano. Nessa hora aí, tem que jogar... É. Deu de campeonato. Puta que pariu. E a Sala de Deus com o cara defendeu, mano? O cara não me recuperou. O que nenhum vagabundo decidiu jogar aqui, mano? Que isso, Chico? Você tá... Que isso, Chico? O goleiro fez mal a defesa. Não, ele foi do time, mano. Ainda bem que o Chávez não pegou o fraco. O Chávez não pegou o rascado. O cara 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 não pegou o rascado. Caramba, falta muito tempo. É a sua, goleiro? Não, não. Cola lá. Não, outro. Aí tá bom, vai, mano. Aí, ó. Seja feliz! Seja feliz! Uh! Putarinho! Torra, mano. Seja feliz e faz mais feliz aqui, ó, mano. Nossa! Sério, Chico. Eu pensei que ele ia dar isso aí, viu? Olha aí, mano. Tinha que ser o chute. Tinha que ser no ângulo, né? Tinha que ser no ângulo, né? No ruga ali, difícil. Mas vai que desvia. Ah! Acabou de entrar, correu. Acordeu pra cá. Acabou caindo. Aguilé. Por baixo. Ajeita no pequeno. Uma balada, Gabriela. Vai ficar perdida! Goleiro, puta que pariu, cara. O cara fez conta disso, mano. O cara fez conta, mas o goleirão deu uma aceitada também, né, mano? Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que parcetada, tipo. Não, que parada. Não dá. Não dá. Ah, mano. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Se fosse dado um soco nela tinha ido embora. Espera, por causa ferrou, porque não tá nem nos 40 ainda. Fala UFC, irmão. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, cara. Chegou pra cortar, ó. Cortou errado. Mas poderia ter sido um pouquinho mais feliz também, cara. Dar uma cortadinha certa na linha de fundo, cara. Aí é foda, é pênalti Não tem jeito É, tá um golzinho A gente vai tirar, né O juventude já todo ecoado Ô mano, é o seguinte É realidade, é Você tá no campo do adversário Beleza, pressão Mas você não pode se abdicar de jogar bola Você se abdicou, não faz uma jogada É só dar a bola e falar, joga vocês aí Só cruzamento e chute E o goleiro já tava fazendo várias defesas Não, você é louco Falta um minuto e meio pra acabar o jogo Golzinho não É tranquilo, não vai pros pênaltis Salvou, puta que pariu O maluco salvou, pai O goleiro já tinha Maluco do céu Não, 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 não Não, cara Não acredito não, só segura Falta um minuto, rapaziada Cabeça pra fora O goleiro sai agora e pega Não, sai não Se não você sai e cata a borboleta Agora Falei pra você, viu Falei pra você, viu Falei pra você Eu falei pra você Que o céu ia fazer o gol agora Eu falei Falei pra você Que era pra ter feito no outro Que eu falei Um minuto, cara Pô, ia pros Minuto, cara Puta que pariu Nossa, velho Que raiva Que ódio que me dá, cara Por tanto Olha, só mais cara Tirar essa bola aí A cabala Pelo menos ia pros Pelo menos Tinha uma esperança Pô, mano Uma gol no último minuto Escantei o mar Tá direito Isso aí, cara Ó Subiu sozinho também Sem chance Sem nada O goleiro Tabeça ir pro canto Também ficou Vai pro canto, mano Você dá o canto Todo mundo pro cara Cabeceado também Porque subiu pro cara Mano, mas já tava falando Vamos falar a verdade O Corinthians Entrou no segundo tempo E jogou a bola O Juventude Entrou no segundo tempo Se abdicou de jogar O técnico foi covarde Só colocou zagueiro Lateral E foi fechando o olho Uma hora Uma hora Água moda Uma hora Que bate A hora ia furar, né Lógico Ah, pelo amor de Deus, cara Porra, tava esperançoso aqui Já tava tranquilo Vai pros pênaltis, entendeu Aí vai os caras Vai fazer gol no último minuto, cara Porra, tá de sacanagem, mano Mano, hoje era pra eliminar Os caras E dar uma abaixada na bola Entendeu Agora Agora já era Agora vai ter que aguentar os caras Essa é a verdade Puta que pariu Que pariu Faltando um minuto, cara É, rapaziada Fim de jogo O Corinthians aí conseguiu reverter Fez 3x1 Foi um jogão É, mas mereceu, né Acho que Não, mereceu O segundo tempo O Márcio aceitou ali O tempo inteiro O goleiro tava Já virou aquele novo Juventude lá Polêmico Que foi ou não foi Aquela coisa Eu vou gravirar o Corinthians Tá, isso aí O Corinthians voltou o segundo tempo Pra buscar o resultado Pra virar e buscar a gravificação E o Juventude saber de continuar É isso Agora Festa dos caras Tá um outro ânimo, né Já ganhando o Flamengo Chegou o Memphis E agora Tornando a final da Copa do Brasil Esperando o Flamengo E o Bahia É isso Puta que merda, hein, cara Mas é o seguinte Amanhã nós temos que virar pra trás É isso aí É isso Mas é isso, rapaziada Tamo junto Não se esqueça Se inscrevam no canal Deixa o like, comentem aí Secamos o Corinthians Não deu certo Amanhã os caras vão secar a gente Acabou com a minha noite Tava confiante Pelo menos pênalti Valeu, rapaziada